E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo super insano. E voltou galera, voltou o glitch da gente estar duplicando o carro solo para o PS4 e para o Xbox One. É aquele glitch solo lá do apartamento de luxo, voltou aí com o remanejamento deste glitch do Sr. As Black, o mito As Black. Tá galera, a criação é do OBS e Giraffe, mas tomou um hotfix e ele conseguiu remendar esse glitch aí. Tá galera, então vamos lá, mudou alguma coisinha ou outra e já vou de cara mostrar para quem ainda não conhece, que está chegando agora no GTA, os requisitos para estar duplicando aí qualquer veículo que entre dentro do bunker. Então, primeiro a gente precisa do bunker, obviamente, para a gente estar armazenando o nosso centro de operações móvel. Tem que ter o centro de operações móvel. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro vocês já vão deixar o veículo que vocês vão estar duplicando. Slanvan, Elege Personalizado, Isse Futuraço, Carro Super. Se vocês forem duplicar o Carro Super, duplique somente uma vez, venda o original e fiquem com a cópia, porque a cópia não tem valor de venda, tá galera? Bom, o que a gente vai precisar também? Eu vou estar duplicando, é, lá no meu cassino, na garagem do cassino. Então, quem for duplicar lá, tem que colocar carros gratuitos. Se vocês não tiverem carros gratuitos, comprem fágios e coloquem na garagem lá do cassino. Ou então, coloquem carros gratuitos também dentro da Arena Wars ou então da boate, beleza? Vamos estar precisando também de um apartamento de luxo. Este aqui é o apartamento personalizado, o famoso Sweet Penthouse, tá galera? Para quem não sabe, o apartamento de luxo é este que contém as opções da gente estar trocando o estilo. Ou seja, os móveis, as cores, tá bom? O apartamento está aí aproximadamente custando um milhão de dólares, tá bom? Bom galera, é simples, mudou pouca coisinha, tá? Então, siga o tutorial comigo, que eu já vou mostrar para vocês que a gente precisa primeiro ir lá no modo história ou no modo criador e trocar o modo de mira para mira livre assistida. Pois a gente vai precisar seguir alguém com modo de mira diferente. Abram um menu de interação, eu sei que é muita informação, mas é para deixar vocês bem informados. Vem aqui, ó, embaixo em opções de ocultar. Na primeira opção em serviços, deixa ali personalizado o restante exibir, tá? Na segunda opção eventos, mesma coisa, personalizado o restante exibir e em outros também personalizado o restante exibir. Isso é para poder estar aparecendo as missões lá fora no mapa, tá galera? Para a gente estar teleportando através das missões aí, tá bom? Bom galera, então, o que a gente vai fazer primeiro? Galera, é simples e fácil, tá? Para quem ainda não fez o glitch que está começando agora no GTA aí, tá? Vocês precisam ter esses itens aí para a gente estar começando a fazer grana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu veículo encostado aqui nesse cano, ó. Aonde me dá a opção lá em cima de colocar a seta para a direita, ó. Lá no canto superior esquerdo, ó. Já deu a opção lá em cima? Ó, aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, aí, beleza? E tem que aparecer também a bolinha azul do com. Assim que eu sair do veículo, esta bolinha azul do com tem que permanecer aqui, tá galera? Ali, ó, tá? Se essa bolinha não permanecer e não aparecer para vocês, vocês vão ter que vir aqui, ó, na Warstock, tá? E está vindo na opção do centro de operações móvel e está trocando a cabine. A cabine que vai dar certo é essa aqui, tá galera? A Howler, tá? Porque se for essa aqui, ó, a Phantom, a bicudinha, não dará certo, beleza? Então, tem que fazer a troca para o caminhão Howler. É este aqui, beleza? Bom, galera, a gente precisa também ter uma missão em andamento do Lester lá no apartamento. Pode ser aquela análise que a gente faz com ele, da gente estar indo lá no banco, tá? E retornando, tá? Já vai dar de primeira. Se tiver o golpe final, não dará certo, beleza? Tem que ser em andamento. Então, vamos lá para fora para a gente começar o glitch, porque eu já falei demais. Vamos nessa. Chegou aqui fora, galera, eu vou abrir o mapa e vou em uma missão próximo do meu apartamento de luxo. Eu já tenho um job feito na porta do meu apartamento, mas se vocês não tiverem, vocês podem vir nesta aqui, ó, que é um paraquedismo, ou então neste mata-mata, ou então nessa outra missão aqui, beleza? Então, eu seleciono a missão com um quadrado para quem é do PS4, confirmo com X e vamos lá na comunidade do Capitão Caverna procurar alguém que esteja jogando com modo de mira diferente. Testem primeiro, tá, galera? Clique para entrar na sessão, confirmem o primeiro alerta, cancelem o segundo e já estamos teleportados aqui para a porta do apartamento. Agora a gente vai lá no apartamento de luxo, que é estes aqui, que é escrito Penthouse, tá? Switch Penthouse. E vamos estar indo lá no painel. Foi aqui que tomou o hotfix, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês. Antes a gente apertava Option e seta para a direita e bugava. Agora já não buga mais. Então, preste atenção, tá, galera? Que eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem. Primeira coisa, vamos estar abrindo o menu de interação. Deixa eu aposentar aqui primeiro de motoclube. Eu abro novamente aqui o menu e venho aqui, ó, estilo do apartamento, tá bom? E vou clicar em qualquer prévia. Assim que a tela escurecer, quando eu clicar numa prévia, tá, galera? Que o personagem estiver aparecendo, vocês apertem novamente o menu de interação e coloquem seta para a direita, porque vai dar a opção de colocar seta para a direita, ó. Escureceu. Veja agora, assim que ele aparecer, eu aperto o menu, tá? E lá em cima vai dar a seta para a direita, galera. Olha lá, ó. Eu já coloco seta para a direita, tá? E aí, a gente já está aqui no painel. Eu aperto novamente o menu de interação para estar abrindo aí, tá? Vem em estilo do apartamento, clico em qualquer prévia, tá? Vai dar aquela piscada de sempre, aquela bugada, tá? E aqui agora é o de sempre, tá, galera? Ó, cliquem aí em qualquer prévia, vai piscar a tela. Eu continuo insistindo em colocar seta para baixo. E vamos fazer esse processo aí. Cliquei novamente, tá? Não deu. Continue colocando seta para baixo e clique em qualquer prévia. Piscou de novo? Vai insistindo, tá, galera? Se não der certo, troquem de sessão e repitam aí todo o processo. Então vamos lá, ó. Mais uma vez, seta para baixo. Clico numa prévia, piscou novamente. É assim mesmo, tá, galera? Isso é glitch, é falha. Veja que agora deu certo para mim. Veja que meu mapa já está invisível, ou seja, bugado. E aí, eu abro novamente o mapa e vou numa missão próxima aqui da minha penthouse, ou boate, ou na Arena Wars, tá? Vou colocar aqui em cima. Seleciono com quadrado, clico com X e já vou dar joy novamente do parceiro que a gente está seguindo. Confirmo o primeiro alerta e cancelo o segundo. Já estou teleportado aqui para o meu cassino, tá? E vamos estar entrando lá na garagem onde estão os veículos gratuitos. Clico para entrar aqui na garagem da penthouse, tá? Percebam-se aí que aqui dentro eu não tenho nenhum e-se futuraço, tá, galera? Só carro pessoal e os carros gratuitos, os E-Leges, tá bom? Então vamos entrar dentro desse aqui, ó. Veja a placa que é o final 513. Eu acelero, tá? E a gente tem que sair lá fora sem o veículo. Ok, deu certo. Novamente, eu abro o mapa, vou numa missão agora próximo do meu bunker, que é o da fazenda, mas pode ser qualquer bunker aí. Seleciono com quadrado, tá? E confirmo para entrar na missão e novamente vou seguir o parceiro que a gente está seguindo. Confirmo o primeiro alerta e cancelo o segundo. Já estamos na porta do bunker, tá? Veja que ainda a gente está bugado com o mapa invisível, tá, galera? Eu vou mostrar lá na frente a solução para isso aí. Já entrando aqui no bunker, a gente vai até o veículo, ok? E aqui, galera, é só entrar no veículo. Veja que eu tenho uma placa personalizada, mas não tem necessidade. É só para mostrar que vai pegar a placa do E-Leges assim que eu entrar, ó. Entrei, já pegou a placa 513 do E-Leges. Ligou o motor, eu desço do veículo, não faço mais nada e vamos entrar no centro de operações móvel. Vamos estar saindo pela porta da frente. Não saia pela porta traseira, tá? Saímos aqui, volta para o veículo, entre dentro dele. Deu a opção de seta para a direita? Então, eu coloco seta para a direita, deu o armazém lotado, tá? Confirmo. É porque o veículo foi duplicado com sucesso, tá, galera? Então, é mais um super método aí para a gente estar fazendo os veículos. Vou simular a compra aqui de um carro gratuito para mostrar que o meu E-C Futurás foi duplicado lá na garagem da Penthouse. Ó, vejam aqui. Garagem da Penthouse está aqui, tá, galera? Veículo foi duplicado. Quer fazer nova duplicação? Mas a gente não pode, por enquanto, porque estamos bugados. Se sair lá fora, o carro vai ficar travado. Então, a solução é o seguinte, galera. Apertem Option, beleza? Vamos estar indo lá no criador, tá? E vamos criar uma nova sessão de convite. E aí sim, a gente estará desbugado e pronto para fazer uma nova duplicação. Beleza? Então, galera, já vai dando like no vídeo. Comentem, compartilhem aí se você... É, compartilhem com todos os bros e todas assistem. E se inscrevam se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna. Ah, e acione o sino para receberem todas as notificações do YouTube. Aproveite também e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Quer fazer parte do comando do Capitão? Então, clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Aproveite também e me sigam lá no Twitter, arroba, ccaverna74, porque bem em breve a gente estará sorteando mais uma conta super mega milionária. Bom, galera, veja que a gente já retornou para a sessão e o mapa já foi desbugado. Ou seja, já estamos prontos para fazer uma nova duplicação, galera. É um pouco longo, mas é a única opção que a gente está tendo aí, tá, galera? Antes não tinha nenhum, tá? Então, aproveite, façam muita grana e esperamos que esse glitch permaneça aí por todo final de semana. Beleza? Tamo junto? Então, é isso aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.